Salve rapaziada, você que quer anunciar o seu canal, o seu produto ou a sua empresa para mais de 140 mil pessoas aqui no canal Tavares 160, entre em contato através do WhatsApp que vai estar aqui na descrição do vídeo temos ótimos pacotes pra você Salve, salve rapaziada, terceira aula aí do Renato, aprendendo a empinar com o Renato e também em busca do grau perfeito, não vou acabar com a série não, demorou? hoje a gente vai treinar um grau aí, tem 360 aqui treinar, puxar e tentar levar um pouquinho, demorou? que é o que o Renato ensinou aí na terceira aula, mano, a gente já treinou bastante o freio aí mas vamos treinar mais um pouquinho o freio e depois a gente vai tentar levar mais um pouquinho tentar levar alguma coisa, né? mano, já deixa o like aí nesse vídeo, se você quer que eu continue aí treinando tentando aprender a dar grau, tentando desenvolver o grau aí, demorou? se você gosta aí desse tipo de vídeo, deixa o like, mano é muito importante que você deixe o like e que você comente aí embaixo o que você tá achando, demorou? então vamos que vamos e me segue lá no Instagram arroba atavaro160 é o Lucas, chegou de chavano ó, nós já tá com alguma coisinha entendeu, rapaziada, como que tá a situação aqui? tem 360 agora encostar ali, ele já prendeu o grau, mano prendeu o primeiro que eu, mas demorou cada um tem seu tempo, né? ele arrisca mais, mano, eu trampo com a moto, sei lá sou casado, pra mim é mais zica dá um salve aí, dá um salve aí aí, ó, Oliveira 125 com o Pro 160 monstras só o grau agora então vamos voltar pro treino aí, rapaziada é Já melhorei em, segura Segura, segura, segura A última pra finalizar, hein Mais uma, ué Última chance Sempre falo isso Devolução do grau Grau de rua Grau de rua Só mais um pouquinho alto Não tiver a 30 Aí eu vou levar a rua inteira E aí E aí E aí Tá quase lá Então vamos continuar Grau 2018, hein Revolução do grau A mão já tá calejada Já rodei 35 km Só tentando aprender grau Quase fazendo a curva Não quero deixar a moto gritar Quero seguir Com ela de boa Tipo, dá aquela pegada ali Até lá em cima Vamos ver Parece que eu já peguei a altura Na moto Aí, ó Quando você sabe o freio Você aperta, tio O bagulho desce E quando você não sabe o freio O que você faz Abra as pernas Totalmente errado Puxar a última aqui e finalizar, né Tô cansado já Treinei muito hoje Graças a Deus Evoluiu aí Da tampa Aí, ó A altura Que o logo veio Mais uma, vai Eu quero puxar pelo menos Da tampa até aqui atrás A tampa que eu falo É essa aqui, ó É uma tampa de bueiro Mais uma Só mais uma Tô viciado Nessa vada erótica Quando você começa a ver resultado, mano Aí dá vontade de treinar, entendeu Olha a tampa aqui, ó A moto pendeu pro lado, mano Não é o pender pro lado Olha os caras treinando baliza ali O Matheus aí puxando de segunda Já tá suave, mano Levando de boa Do bueiro pra lá Mano, é bom Sempre marcar, né Tipo assim De um ponto até o outro Pra levar Você se concentra mais Você se esforça mais, né Tô falando que é a última Mas já faz uma cota Que eu tô puxando aqui E não é a última Ah, pelo menos agora eu não tô tirando mais o pé do freio, né, mano Pô, o método do Renato Garcia Sensacional, hein, mano Insistir em fazer Deu certo Agora a gente tem que aprender a levar o bagulho Vou puxar a última de verdade agora Saiu, o grau saiu Se não sair É isso aí Espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele like, né Em busca do grau perfeito Vou sair fora, rapaziada É isso aí, mano Treinozinho básico de hoje Espero que vocês tenham gostado Vamos que vamos E aí Tenta gravar só uma vez Da cabaninha ali pra mim De lado mesmo Pra pôr no vídeo, ué Tenta gravar só uma vez Se não for aqui de mais um treino É isso aí, rapaziada Se gostou do treino aí, mano De hoje Deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Tamo junto, mano Brau Fui Tá fora do normal Hashtag pau E a ronda constrói E os meninos de charro De altação O buraco O moleque E aí 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 E aí